Força! Roda! Eu cheguei a elebra? Com certeza. Mas vamos assim ó... Bem louco. Eu lembrando aqui, eu tenho meus... Aqui, aqui. Aqui, meus choques. Acho que tá tudo tranquilo. Tenho arco. Vamos ver o que tem para nós aqui. Olha a musiquinha já ficou tenso agora. Eita. E aí? Vamos chegar de um choque já Não, peraí Não quer o que? Que a gente solte ele? É isso? Com certeza ele vai destrair, né? Finalmente estou livre Não Ah, é Ah, já morri Ah, é isso? Vamos lá. O segredo é não matar os bichinhos, então, senhores. Ai. É, eu choco. 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 Aí. Deu. Caraca, meu. Que bicho bem difícil de matar. Eu morri 300 vezes até conseguir passar isso aqui. Você não tem noção. Raiva que me deu. Aí. Passemos. Matemos o esqueletão. E achamos o tesouro. Oh, nice. 150 moedinhas. 150 moedinhas. Tá bom. Dá para nós comprar uns equipamentos bons. Então, vamos lá. 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 Um pouquinho. Quem quiser apoiar os desenvolvedores. Tá aí. Tá. Deixar os link na descrição também pra vocês apoiarem. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. E até o próximo vídeo. O que está nos guia a todos vocês?